O atacante Wesley desembarca em Porto Alegre e o Internacional está muito próximo de fechar a primeira etapa da janela de transferências. As inscrições para o Campeonato Gaúcho vão até esta sexta-feira e a tendência é que pelo menos o atacante do Cruzeiro esteja sim apto a jogar pelo Campeonato Gaúcho. Tiago Maia avança e até Tite entra na parada para ajudar o Internacional e a representação colorada tem destaques aqui no CT do Parque Gigante. A gente vai contar tudo o que está acontecendo, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala colorado, fala colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube que vai se representar daqui a pouquinho, 17 horas e 30 minutos. Ainda portões fechados para a imprensa, sala de imprensa fica ali, naquela porta. E daqui a pouquinho a gente vai ser então convidado a ir aos gramados suplementares para entender o que está acontecendo, para qual vai ser o trabalho. Os titulares que ganharam do Brasil de Pelotas na noite de quarta-feira no Beira-Rio devem fazer um retreinamento, não devem fazer bola, devem simplesmente dar aquela corridinha ao redor do gramado e fazer um regenerativo na academia. Os demais, quem entrou ao longo do jogo e quem não começou, quem não esteve em campo, vai fazer um trabalho provavelmente de campo reduzido, de pressão de bola, aquela coisa que o Cudê gosta bastante de fazer. O Cudê que volta a casa mata no final de semana, estava suspenso por conta da expulsão no Brasil, desculpa, no São José, na verdade, e aí não treinou o Brasil de Pelotas na casa mata, Lúcio Gonzales, e agora volta no domingo, então, 8 horas lá no Vale, o estádio do Vale contra o Novo Hamburgo. A tendência, inclusive, é de um time descaracterizado, pelo menos não o time quente, o time titular, porque daí o Internacional vai dar rodagem para alguns atletas, volta o Luiz Adriano também, possibilidade do Maurício começar sendo titular, o Johan também um pouco mais de treino, mais de ritmo, e aí a gente tem que aguardar, não só hoje, mas sexta-feira também, para entender mais ou menos qual é a cabeça do técnico Eduardo Cudê no planejamento do Colorado. Tu faz o seguinte, está precisando de dinheiro, então tu fala com a mais ágil. Em menos de 24 horas, eles liberam parte do teu fundo de garantia, eles conseguem fazer até 10 saques, e assim, num estalar de dedos, tu consegue resolver teus problemas financeiros, ou de repente fazer um investimento com o dinheiro, pagar alguma conta, que tu ainda está, de repente meio titubeando se tu vai conseguir pagar ou não, e tu não deixa as contas e as dívidas virarem uma bola de neve. Fala com eles no link que está na descrição, diretaço lá no WhatsApp da Mais Ágil. A gente tem algumas coisas importantes para conversar, tá? Porque é o seguinte, aqui no CT já foram realizados os exames médicos do atacante Wesley, do Cruzeiro, 24 anos, que vai ser reforço do Internacional, se não anunciado agora, nesta quinta-feira, ao longo da sexta, o último dia de janela de transferências, ou pelo menos a primeira etapa da janela de transferências, né? Porque amanhã é a inscrição no Campeonato Gaúcho, depois tem o dia 7 de março. Então o Internacional espera pelo menos o atacante estar liberado, né? No bid da CBF para poder ser inscrito, então, junto à Federação Gaúcha de Futebol. Fez os exames, vai assinar com o Internacional, estará então nas redes do clube de forma oficial, né? O Inter que vai pagar um valor para o Cruzeiro, numa dívida, né? Que a gente já falou aqui em outros conteúdos, uma dívida que o Cruzeiro tem com o Palmeiras, o Inter vai assumir esse valor, um valor muito menor, né? Do que está sendo divulgado lá no centro do país, não são 2 milhões de euros. Até o presidente Alessandro Barcelos promete, depois de finalizar a janela, fazer basicamente um relatório, um evento com imprensa e tudo mais, para divulgar o quanto foi gasto, inclusive nessa janela, numa função de transparência. E ele garante, né? Ou interlocutores do presidente também garantem que não são os 2 milhões de euros pelos 50% dos direitos econômicos do Wesley. Tendência de 3 anos que assine o jogador, então, com o Internacional. Outra, Thiago Maia, né? A novela Thiago Maia. Uma informação do Lucas Dias dá conta de que 99% acertado, né? E as coisas andando muito favoráveis ao Internacional. Que alguns pontos que estavam sendo travados ainda no Rio de Janeiro por conta da direção do Flamengo, estão começando a ser alinhavados, né? E as coisas vão pendendo para um lado favorável para o Internacional. Houve um valor de 4 milhões de euros, que é negado veementemente aqui no CT do Parque Gigante. É uma questão muito delicada quando a gente fala de dinheiro, principalmente nesse negócio do Thiago Maia. Porque alguns lá no Rio de Janeiro falam que o Flamengo, inclusive, que é comprar uma parte do Thiago Maia do Lille para depois o Lille pegar e adiantar, de repente, uma venda, o Inter, melhor dizendo, né? Fazer uma nova venda e todo mundo lucrar. Inter, Flamengo e o Lille da França. Nesse quesito, o Thiago Maia tem um elemento novo nessa novela aí, que é o Tite. Informação também trocada com o Lucas Dias, trabalhada aqui. O Tite já disse para o Marcos Brás e para a direção do Flamengo que não vai utilizar o Thiago Maia. Ou seja, cara, libera ele para ele ter a vida dele, para ele buscar o lugar ao sol, porque não vai adiantar nada, né? Vocês ficarem segurando o cara aqui, impedindo ele não só de trabalhar, mas principalmente de ser inscrito nas competições. Então, assim, libera o cara. Vocês não precisam dessa merrequinha aí de grana, de repente, que está sendo envolvido no negócio. R$13,800, R$4 milhões, R$13,5 milhões, são 300 mil euros, 400 mil euros a menos, larga de mão. Então, o Tite entrando na parada tem muito otimismo por parte do Inter, de que ele possa, então, ser também adquirido se tudo der certo essa semana. O grande problema é a transferência, né? Transferi-lo ainda entre hoje e amanhã talvez seria quase impossível. Então, ficaria de fora o Thiago Maia do Campeonato Gaúcho. E aí, meu, a partir, depois da segunda-feira ou durante a semana, né? Quando entrasse no BID, poderia ser inscrito para a Copa do Brasil, para a Copa Sul-Americana e também para o Campeonato Brasileiro. O Inter busca ainda um goleiro. O Inter busca ainda um lateral esquerdo. E vou já dizer aqui, não se surpreendam se o Rocher jogar o Grenal. Não se surpreendam se Rocher for o goleiro titular do Internacional no Grenal. Porque o Inter vem trabalhando forte aqui com o goleiro. E não tem a ver com instabilidade do Antony ou não confiança no Antony. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a questão do planejamento. Eu já falei com você sobre isso num outro conteúdo. Então, não se surpreendam se acontecer isso. Mas o Inter, a direção de futebol como um todo, está possessa com a questão do clube e a questão do nome do Wellington, lateral esquerdo do São Paulo. Que é a informação que rodou aí esses tempos, agora nas últimas semanas, nos últimos dias, é que o Internacional teria uma espécie de acordo para um pré-contrato com o jogador que tem o fim do vínculo com o São Paulo agora no final de 2024. Para ele poder assinar um pré-contrato só a partir do meio do ano. E agora corresponderia a aliciamento de jogadores. Então, o Inter está muito preocupado com o que o São Paulo poderia vir a pensar. Vamos supor que role um eventual negócio no segundo semestre. O São Paulo pode pegar aí a FIFA para dizer que estava o Inter aliciando o jogador desde agora. O que o Inter nega veementemente. O Inter não tinha interesse no jogador, pelo menos agora, não fez contato, não fez contrato, não fez nenhuma assinatura. Muito pelo contrário, é um jogador monitorado por ser um jogador importante do futebol brasileiro em termos de futuro. É um cria da base do São Paulo e, óbvio, vem se destacando bastante lá no Morumbi. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço mais uma vez, meu parceiro. Não te esquece de entrar em kto.com, fazer o teu cadastro e usar o cupom ERNEST. Porque ele te dá 20% de freebet no teu primeiro depósito e te diverte lá na KTO. Um site para maior de 18 anos e sempre lembra de uma coisa. Responsabilidade nas tuas brincadeiras lá. Valeu? Um forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho